Boa tarde pessoal, bora animar mais uma aulinha hoje. Gente, hoje vamos pintar rosas a mão livre, tá? Nós vamos só usar isso aqui, gente, isso aqui é um durex que eu gosto de usar para marcar onde vai ser as rosas, tá? Vamos fazer a mão livre, vocês vão gostar, é fácil de fazer, pessoal. Estou usando o lápis 6B, tá? Vou marcar aqui onde vai ser a rosa, tá? E vou marcar aqui onde vai ser a outra, tá dando para ver, gente, certinho? Ó pessoal, bora animar, bora fazer a rosinha de vocês também, tá? Ó, marquei aqui, vai ser duas rosas, tá? Aí pessoal, vamos fazer ela a mão livre, vocês vão gostar, vai ser fácil de fazer. Gente, eu vou deixar aqui, ó, essa rodinha de durex, por quê? Eu vou fazer uma misturinha aqui no pratinho, vou usar esse pincel, né? Número 4 da Castelo, vou fazer uma misturinha aqui, gente, o que é que eu vou fazer? Vou misturar o erva-doce, um pouquinho de erva-doce no pratinho, ó, tá vendo, pessoal, que legal? Põe um pouquinho do erva-doce e eu vou misturar um pouquinho do verde-musco também, tá? O verde-musco, eu vou fazer uma misturinha com ele aqui, com erva-doce, para fazer um sombreadinho para fazer a rosa, tá? Ó, põe, tá dando para ver, gente? O pratinho, ó, a misturinha, tá dando para ver, né? Ó, aí vocês fazem a misturinha assim, ó, mistura essas duas cores, tá? Se quiser pôr um pouquinho de clareador, gente, pode colocar também, tá? Deixa eu pegar meu clareador aqui, vou pôr um pouquinho de clareador, ó. O tecido que eu tô usando, pessoal, é um tecido de Oxford, tá? Vocês usam o tecido que vocês tiverem. O tecido de Oxford, ele é fácil para pintar. Eu gosto, eu já usei muito dele também, para fazer fruta, fazer rosas. Gente, aqui, ó, tá marcadinho onde vai ser a rosa. O que que eu vou fazer, ó? Tô segurando aqui e vou fazer um sombreado em volta, ó. Ó, faz um sombreado, tá dando para ver, né? Ó, que legal, ó, tá vendo? Segura aqui, gente, vai fazendo assim, ó, vai fazendo uma sombrinha, um sombreado, vai espalhando, tá vendo? Ó, deixa eu tentar segurar assim, ó. Ó, vocês vêm fazendo um sombreadinho, tá? Ó, tá dando para ver? Ó, pessoal, viu? Ó, vem, segura aqui e vai fazendo um sombreado, ó. Ó, ó, tá vendo? Aqui vai ser a rosa no meio. Aqui eu venho indicar também que vai ser a rosa, vai ser outra rosa. Eu venho fazendo um sombreado, ó. Vai fazendo assim, gente, ó. Ó, vai fazendo assim, ó, uma sombrinha, um sombreadinho. Vai espalhando com a brochinha. Pega mais verdinho, vem espalhando, ó. Tô segurando aqui, gente, ó, ó. E vem marcando onde vai ser o sombreado, ó. Ó, tá vendo? Aqui, ó, tá marcadinho, ó. Esse, eu gosto dessa roda aqui do durex para marcar, para falar assim, é aqui que vai ser a rosa, tá? Aí, vocês vêm, ó, vai fazendo assim, ó. Olha que legal, gente, gente, tá vendo? Deu para ver certinho? Vocês viram que legal? Aí, o que nós vamos fazer? Agora, eu pego aqui, ó, ó, vem acabando de fazer o sombreadinho, tá vendo? Ó, faz um sombreadinho, vai espalhando. Ó, pode vir, ó, ó. Aquele durex eu uso só para fazer, só para marcar, né, gente, o lugar que vai ser a rosa, tá? Ó. Agora, o que eu vou fazer? Agora, gente, eu vou temperar uma cor aqui, ó, vou fazer uma cor, por exemplo, eu quero fazer a rosa mais clarinha. Aí, eu vou misturar o amarelo-ouro, ó, vou fazer uma misturinha de amarelo-ouro e um pouquinho, gente, de... do caramelo. Vou fazer essas duas cores, tá? Vou explicar para vocês certinho. Deixa eu lavar aqui o pincel. Esse aqui não é o pincel, é broxinha, né, gente? É um broxinho. Gente, aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma misturinha aí no pratinho, ó, já lavei o pincel, né, a broxinha aqui. Aí, o que eu faço, ó? Eu venho com a misturinha, ó, vou fazer uma misturinha aqui no pratinho. Ó, gente, que legal, ó. Vem, mistura com um pouquinho, ó, amarelo-ouro com caramelo, tá? Faz uma misturinha, pega os dois, ó. Viu que legal, ó? Vamos fazer uma misturinha aqui, né, no pratinho, ó. Ó, tá vendo? Faz uma misturinha, né? Aí, pessoal, nós vamos fazer uma rosinha, bem legal. Ó, vou vir aqui, gente, ó. Começa aqui, ó, 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 ó. Pode vir, ó. Vai fazendo assim, ó, vai misturando, ó. Isso aqui, pessoal, é rosa mão livre. Para iniciante, para as meninas que nunca fez rosa, vocês vão ver que é fácil de fazer rosa mão livre. Vocês vão perder o medo e vão fazer também, tá? Ó, vocês podem fazer a misturinha lá no pratinho. Vem, pega mais e vem, ó. Tá vendo que legal? Pode fazer assim, gente, ó. Não precisa ficar certinho, não, tá? Ela pode, o sombreado pode espalhar. Ó, o sombreado vai espalhando, ó. Vai espalhando ele, ó. Tá vendo que legal? Agora, gente, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir com o caramelo, caramelo puro, né? Ó, eu venho aqui, ó, aqui é o miolinho da rosa, ó. Aqui vai ser o miolinho dela, ó, tá vendo? Ó, ó. Agora eu venho aqui, ó, na sainha da rosa, ó. Ó. Caramelo, tá, gente? Ó. Viu que legal? Dá uma espalhada, né? Ó. Dá uma espalhada, vem com o pincel espalhando. Pode espalhar, tá? Agora, o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar um pouquinho do púrpura, tá? Deixa eu pegar o púrpura aqui. Ó, púrpura. Vou vir aqui. Peguei o pincel número 12 da Castelo. Peguei o púrpura. Olha o que eu vou fazer, ó. Vou dar uma escurecidinha aqui, ó. No miolinho da rosa, ó. Ó, vem espalhando, ó. Tá vendo? Vou vir aqui na sainha da rosa. Vem dando uma misturada, ó. Vai espalhando, tá? Ó, vai espalhando. Essa rosa é fácil de fazer, é mão livre, tá, gente? As pétalas nós vamos fazer tudo mão livre, tudo... Assim, é bem simples, é bem... Bem fácil, tá? Ó, vem dando uma espalhada, tá? Agora aqui, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Dando uma escurecida, vai espalhando, ó. Pode vir, gente, ó. Vai dando uma espalhada. Fazendo um assombreado. Vem, tá vendo? Facinha, gente. Vocês vão gostar. Agora, pessoal, o que eu vou fazer, ó. Vou lavar o pincel. Vou continuar usando esse pincel número 12 da Castelo. Ó, lavei o pincel. E vou vir aqui, gente, fazendo isso, ó. Vou usar essa tinta aqui, ó. Rostinho de boneca, gente. Ela é um rosinha bem clarinho, tá vendo, pessoal? Um rosinha bem clarinho, tá? Tá dando pra ver certinho? Aí, ó. Vem com essa tinta. Tô com o mesmo pincel, número 12 da Castelo. E vou vir aqui, gente, ó. Eu faço isso, ó. Ó, viu? Agora, eu venho aqui, ó. Espalho, ó. Ó, vai dando uma espalhadinha, ó. Ó, vem dando uma espalhada, ó. Tá vendo? Ó. Dá uma espalhadinha, ó. Tá? Agora, o que eu faço, gente? Ó. Vem aqui. Nós vamos começar a fazer as pétalas, ó. Presta atenção, pessoal. Que legal, ó. Aqui é pétala, ó. Ó. Eu já dou uma puxadinha pra baixo, ó. Ó. Tá? Vem aqui. É pétala. Vamos fazendo essas pétalas, ó. Vamos dando uma... Vai dando uma espalhada. Ó. Tá vendo? É bem facinha de fazer. Vem aqui de novo, ó. Ó, ó. Olha a minha mão, ó. Ó. As pétalas, ó. Vem aqui. Ó. 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 Tá? Não cobre tudo escuro, tá, gente? Esse fundo assim não pode cobrir tudo, tá? Ó. Vem aqui, ó. Ó. A pétala, ó. Vai fazendo assim, gente, ó. Vem aqui e puxa, ó. Ó. Vem aqui, ó. E puxa, ó. Vai fazendo as pétalas, tá vendo? Vem aqui e puxa, ó. 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 Marquei a pétala e puxa, ó. Tá vendo, gente? Tô fazendo devagarzinho pra vocês entenderem, tá? Vem aqui, ó. Bastante tinta no pincel e puxa, ó. Ó. Vai formar as pétalas da rosa, tá? Viu que legal? Aí, pessoal, vocês vêm aqui, ó. E vai puxando as pétalas, ó. Ó. Vem aqui, ó. E vai puxando as pétalas, ó. Ó. E vai puxando as pétalas, ó. 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 E vai puxando as pétalas. Ó. Você viu, gente, que legal? Você está achando difícil a rosa mão livre? Tá vendo? Não é difícil, pessoal. Você vai animar, vai fazer também, tá? Bora animar, gente. Gente, eu vou pegar o pincel número zero agora. E vou fazer aqui a sementinha da rosa com o amarelo ouro. Amarelo ouro, pincel número zero. Ó, tá vendo que gracinha que vai ficando? Ó, vem, ó. Vai fazendo assim, ó. Ó, a sementinha, tá? Ó, sementinha, ó. Tá vendo que legal? Agora, pessoal, nós vamos fazer a outra rosa aqui do lado de outra cor, tá? Vamos fazer essa rosa de outra cor. Agora eu vou usar, gente, eu vou usar essa cor aqui, ó. Ó, eu vou usar o amora, né? Pra fazer o fundo da rosa. Vou pegar um pouquinho de clareador. Vou misturar com o amora. Ó. Vou fazer uma misturinha aqui no pratinho. Tá? Ó, pessoal, tá vendo? Pega o amora e põe aqui, ó. Gente, eu tô com a broxinha de maquiagem, tá? Aquela broxinha que eu já mostrei pra vocês. Broxinha de maquiagem. Ó. Vem aqui, ó. Misturei o clareador com a amora. Ó aqui, gente, ó. Faz um misturinho, gente, ó. Com o clareador. E vem. Ó. Vem, ó. Pode vir fazendo assim, gente, ó. Vamos fazendo assim, ó. Agora vamos jogar essa tinta e depois nós vamos misturando ela com outra cor. Vamos jogando essa tinta, o amora. Pode vir. Vem fazendo assim, ó. Tá dando pra ver, gente, certinho? Tá dando pra entender? Quem gostou dessa rosa, gente, faz. Vai tentando fazer ela mão livre. Vai praticando, né? Bora animar, né, pessoal? Vamos animar, né? Vamos fazer nossas rosas. Vamos praticar nossas rosas. Ó. Tá vendo que legal? Pode vir aqui, ó. Pode sair fora do risco. Não tem problema, tá, gente? O risco é só pra nós ter uma noção onde ia ser feita a rosa, tá? Ó. Vem. Vai espalhando a tinta. Usa um pincel largo ou uma broxinha, tá, gente? Pode ser broxinha de maquiagem. Pode ser o pituar, o pincel pituar, tá? O que você estiver, tá, gente? Agora, pessoal, eu vou pegar um pouquinho da corvinho, tá? Um pouquinho da corvinho, tá? E vou misturar também, tá? Ó, pega um pouquinho da corvinho. Vou colocar aqui, ó, no pratinho, ó. Ó. E vou vir aqui, ó. Fazer a sainha, ó. Sainha da rosa. E vai espalhando. Aqui, ó. Aqui é o meu lindo da rosa, tá? Ó. Vem, pega mais tinta. E vem, ó. É rosa mão livre, então ela é fácil de fazer, pessoal. Ó. 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 Tô escurecendo, tá? Vai misturando, ó. Tá dando pra entender certinho? Ó. Agora, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o pincel número 12. Ó. Pegar mais um pouquinho da corvinho, tá? Pega mais um pouquinho do corvinho e dá mais uma escurecidinha aqui, ó. Aqui é aquele miolinho da rosa, tá? É o fundo ali da rosa, né? Onde tem a sementinha. Ó. Vem. Espalha. Tá dando uma escurecida nela, que essa rosa vai ser mais escura do que a outra, tá? Agora, gente, eu vou lavar o pincel. E vou usar a cor marfim, tá? A cor marfim eu vou usar pra fazer as pétalas, tá? Ó. Vou usar o marfim. Pincel número 12, tá? Da Castelo. O que que eu vou fazer, gente, ó. Eu venho com a tinta marfim. E vou fazer isso aqui, ó. Vou começar a fazer as pétalas, ó. Ó. Aqui, ó. Dá uma espalhada, tá? Ó. Vem, dá uma espalhada, ó. Ó. Com a mão bem levinha, espalhando a tinta, tá? Ó. Bem levinha a mão, ó. Ó. Viu, gente, que legal? Não é difícil, pessoal. Vocês vão gostar de fazer a rosa mão livre, tá? Agora aqui, gente, ó. As pétalas, ó. Já começo a puxar as pétalas, ó. Ó. Vem aqui, ó. Com o marfim, ó. Vamos puxar as pétalas, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Ó. Vem aqui com o marfim e puxa, ó. As pétalas, tá vendo? Ó. Ó. Bem de levinho, ó. Ó. Tá? Agora vem, ó. Vai fazer mais pétalas aqui, ó. Ó. Tá? Viu, gente, que legal? Não é difícil, pessoal. Bora animar. Bora fazer a rosa de vocês também. Vem, ó. Ó, ó. Aqui, ó. As pinceladas, gente. Ó. 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 Viu? Gente, cada um faz de um jeito, né? Então, a minha não vai ficar... A de vocês não vai ficar igual a minha, sabe? Fica diferente. Às vezes, a de vocês fica mais bonita. É, depende, né? O jeito, assim. Não sei, gente. Tá vendo? As pinceladas tem que ser de levinha. Tá vendo? Ó. Não precisa pôr tanta tinta, tá, gente? Ó. Vocês viram, gente? Eu faço assim. Faço assim. E puxo, ó. Ó. Tá vendo? Vem aqui com o pincel. Ó. E puxo. Ó. Eu faço assim, gente. As pinceladas. Tá vendo? Vem aqui, ó. Com a tinta. Marquei a pétala e puxo, ó. Marquei a pétala e puxei. Vem aqui também. Marca a pétala e puxo, ó. Tá vendo? Que legal. Ó. Vamos de novo. Aqui, aqui. Ó. A pétala. Vem aqui e puxo, ó. Viu? Que legal. Facinha, né, gente? Vocês vão fazer também, tá? A rosa de vocês. E vocês comentam aí se vocês gostou, tá? Ó. Agora aqui, mais pétala, gente. Ó. Ó. As pétalas, ó. Ó. Viu? Que legal. Ó. Vem puxando as pétalas, ó. Tá? Aí, pessoal. Se a tinta for secando, vocês vêm dar uma retocada. Porque vocês viram aqui, ó. Aqui a tinta deu uma secada. Aí eu tenho que vir com a rostinho de boneca puxando de novo, tá? Mas as pinceladas é assim mesmo, gente. É bem de levinho. Ó. Ó. É bem de levinho. Tá vendo? Não fica... Não fica assim suave. Uma rosa suave. Tá vendo? Ó. Viu que legal? Ó as pinceladas. Ó. Ó. Tá? Ó. Vem aqui e puxa. Tá vendo? É assim, pessoal, que vai ficar a rosa. Vocês estão gostando, gente, da rosinha? Tá achando legal? Agora, gente, eu vou fazer o miolinho dessa aqui, tá? Fazer... Eu vou jogar o miolinho mais escuro. Eu vou usar um pouquinho... A sementinha eu vou fazer diferente. Eu vou usar um pouquinho do caramelo. Ó. Vou vir aqui com o caramelo. Ó. Fazer a sementinha, ó. Mais escurinha, ó. Tá vendo? Legal. Vocês gostou, gente, da rosa? Aqui, gente, ó. Tem que fortalecer. Jogar de novo, tá? Eu vou fazer pra vocês um pedacinho. Vocês vêm. Vem com o pincel de novo. Número 12. Aí, vocês puxam de novo. Olha lá. Eu usei o rostinho de boneca, né? Eu vou usar de novo. Ó. E vem aqui, ó. Tá? Puxando de novo. Ó. Mais um pouquinho, ó. Ó. Tá vendo? Que legal. Ó. Vem de novo e puxa. Ó. Tá? Ó. A tinta. Vocês vai pondo assim. Ó. Igual eu fiz, ó. Vai passando a tinta assim. E puxando pra dentro, ó. Ó. Dá a pinceladinha pra dentro, tá? Vem de cá também, ó. E puxa, ó. Viu que legal? É assim, pessoal. Rosa mão livre, ó. Vem. A de cada um fica de um jeito, né, gente? Não fica igual, né? Rosa mão livre, né? Ó. Ó as pinceladas, ó. Viu? Eu marco assim e puxo, ó. Marca aqui, pincelada e puxa. Tá vendo? Marca pincelada e puxa, ó. Tá vendo como é que é? Vocês gostou, gente, da rosa mão livre? Achou legal? E quer que faz folhinha também a mão livre? Vamos fazer? Fazer umas folhinhas? Ó. Vou fazer umas folhinhas, então. Vou pegar o pincel. Vou pegar um pincel menor aqui, gente. Peraí. Aqui, gente, eu vou usar o pincel número 10, tá? Vou fazer umas folhinhas pra vocês. Aí, pessoal, é assim, ó. A folhinha, ó. Vou pegar um pouquinho desse verde, que já tá misturado aqui. E vou fazer, ó. Com as folhinhas, ó. Tá dando pra ver, gente, esse verde? Deixa eu pegar um verde mais escuro. Verde musgo. Ó. Vou vir com o verde musgo. Fazendo a folhinha, ó. Agora eu venho com o verde pinheiro. Ó, esse é o verde pinheiro, tá? Vou contornar a folhinha. Ó. Vem com o verdinho pinheiro. Ó. Agora aqui, ó. Vou fazer outra folhinha, ó. Fazer aqui do lado, ó. Viu? Tô com o verde pinheiro, viu, gente? Ó. Agora eu vou pegar um pouquinho do verde pistache. Ó. Gente, é. Minhas pinturas é simples. É pra iniciante, tá? Pra quem tá aprendendo agora. Tá? Bora animar. Bora fazer o desenho de vocês também. Isso aqui, gente. É pelotinha de tinta que fica. Fica no vidro. Ó. Ó. Viu, gente? Ó. Preenchi. Acabei de preencher com o verde. O verdinho pistache. Viu que legal? Bora animar. Ó. Agora, gente, jogar o verde pinheiro de novo. Jogar aqui no meinho, ó. Vem com o verdinho pinheiro. E puxa, ó. Aqui do outro lado da folha, vocês puxam pra dentro, tá? Tá? Aqui puxou pra cá. E vem do lado da folha e puxa pra dentro, tá? Agora, agora eu vou fazer um puxadinho aqui com o verde pinheiro. Puxadinho aqui na folha. Ó. Vou fazer uma gotinha de água e tá pronta a nossa pintura, tá? Ó. Aqui eu vou usar um pouquinho do caramelo. Ó. Vou usar um pouquinho do caramelo. Ó. Pra fazer um sombreadinho. Tá vendo, gente? Ó. Vai ser a gotinha de água, ó. Vem com o caramelo. Pincel número zero. Ó. Tá vendo, gente? Que legal, ó. Pincel número zero. E o caramelo. Agora, o que que eu faço? Eu pego um pouquinho do branco. Vou usar um pouquinho de branco. Ó. Pego um pouquinho do branco. Pra nós fazer a gotinha d'água, ó. Pego o branco. Vem aqui, gente. Ó. Com o branco. Tá? E faz assim. Ó. Ó. Ó o branquinho. Dá umas puxadinhas assim. Tá? Aí. A nossa gotinha de água, tá? Agora, nós vamos fazer do outro lado. Desse lado aqui, gente. Eu vou puxar com um pouquinho do vinho. A tinta do vinho, tá? Pincel número zero. A tinta vinho. Ó. Vem aqui. Ó. Fazer gotinha d'água. Faz uma sombra com o pincel número zero. Ó. Vem de cá. Ó. Ó. Viu, gente? Tá dando pra ver? Ó. Agora eu pego o branco. Ó. O branco tem o pincel número zero, tá? Ó, gente. Ó aqui, ó. Vem aqui, ó. 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 Aí, gente. Nossa gotinha de água, tá? Gente, quem gostou do vídeo, dá um joinha. Quem não é inscrito no meu canal, bora inscrever. Bora animar, gente. Fica todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.